Quem não adora um filhote de cachorro? E a maioria das pessoas que têm um cão dizem que o companheirismo é razão número um para ter um peludo que adora mexer o rabo, além de proteção e ajuda. Basta olhar pra eles, são irresistíveis! Por isso não é nenhuma surpresa que estamos dispostos a ignorar características não tão boas como aquela pata cheia de lama pela casa, ou baba por tudo quanto é canto. Mas essa baba e outras sujeiras do seu cão têm um grande benefício, especialmente se você é um bebê na barriga da mamãe. Cães, e gatos também, têm uma influência tão grande sobre as comunidades microbianas em nossas casas, que se uma mulher grávida convive com um gato ou cachorro, o bebê terá 30% menos chances de sofrer com alergias quando criança. Isso parece até mentira, e ninguém sabe exatamente por que acontece, mas a explicação mais provável é chamada de hipótese da higiene. Talvez você não saiba, mas crianças de famílias M que vivem em fazendas sofrem menos com alergias e asma do que é comum no mundo moderno. Cientistas acreditam que o sistema imunológico dessas crianças se desenvolve melhor graças à exposição que elas têm a uma variedade de sujeira, bactérias, germes, estrume de vaca e outras substâncias em corrais. Uma parte fundamental do sistema imunológico são as células que reconhecem e neutralizam bactérias, vírus, partes do corpo transplantadas ou até mesmo células danificadas. As células saudáveis do seu corpo possuem proteínas que as células do sistema imunológico reconhecem como parte de você, enquanto intrusos e células doentes que não possuem essa proteína são colocadas em observação. Se mesmo assim eles começam a causar algum dano, o sistema imunológico irá atacar e lembrar disso no futuro, pra agir ainda mais rápido, basicamente aprendendo quem está inofensivamente de passagem e quem é um intruso perigoso. Mas se o sistema imunológico identifica incorretamente um intruso ou fica em dúvida, sem saber o que fazer, o nosso corpo pode reagir de maneira exagerada a substâncias inofensivas, como uma alergia com risco de vida a uma pequena picada de abelha. No mundo ocidental, a porcentagem de crianças que sofrem dessa reação exagerada como alergias e asmas praticamente dobrou nos últimos 40 anos, mesmo com doenças infecciosas cada vez menos comum, graças a uma melhoria na higiene, tratamento de água e esgoto e assim por diante. É bem provável que o aumento de alergias e asmas seja devido ao fato de que os ambientes em que vivemos são muito limpos e não dão ao nosso sistema imunológico a chance de se desenvolver bem logo cedo. Assim como é mais fácil aprender uma outra língua quando somos jovens, nosso sistema imunológico também aprende melhor a distinguir substâncias perigosas e inofensivas quando expostos a elas o mais cedo possível. E é por isso que ter baba de cachorro, bolas de pelo de gato e sujeira de outros animais por perto de uma grávida pode fazer com que o sistema imunológico do bebê já comece a trabalhar antes mesmo dele nascer. Nós ainda não sabemos exatamente como essa exposição a bactérias pode afetar o bebê dentro da barriga, mas sabemos que ter um animal de estimação por perto antes e depois de você nascer pode ajudar a evitar que suas células imunológicas fiquem latindo pra árvore errada. Esse vídeo foi realizado graças a você, e por isso queremos dizer muito obrigado! Mas precisamos de ajuda pra divulgar o canal, então, por favor, convide seus amigos, falem na escola, no trabalho… sem inscritos o suficiente, o Minuto da Terra pode virar uma apresentação de slides de filhote de cachorro, que não seria ruim, mas não seria o Minuto da Terra trazendo conhecimento pra você. Então contamos com você e até semana que vem! Se inscreva no canal! E aí Tchau, tchau.